E aí Aí ela vai esticar aí, fica esperto Aí é forte aí, olha a mão aí, olha a mão Não tem aí, ele esticou lá de sete horas, bro Faz a branca roupa subir Olha o braço aí, velho Se entenda, eles não entendem que meu cara tem superman que estava lá agora Vai pegar, vai pegar, vai pegar Vai pegar Vamo lá, cacau 20 lbs depois, como vai acontecer? Vamo lá, cacau Vamo lá, cacau Eu vou levar meu tempo aqui, sabe? E eu perco pra eles chegar um pouco Ela espera um pouquinho, aí ela tá... O motor não tá subindo, ela vai Aí, aí, aí porta Mais um, mais um Mais um Uh, vou pegar uma outra vez, olha Se for de botão é É É Falou que eu não queria machucar você Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau